Folidota chinensis, folidota, ó, ela também é uma planta em idade de florescer, ela veio assim pequenininha, porque ela é uma planta pequena, tá? A folidota chinensis, ela tem a folhagem um pouco mais sensível, molinha, do que a folidota imbricata, que eu mostrei anteriormente, tá? Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a questão de sol direto, cultiva ela num ambiente mais sombreado, onde o sol não pega direto nas horas mais quentes do dia, ela é epífita, ou seja, ela gosta de ser cultivada na madeira, pra poder cultivar legal, não tem segredo pra cultivar, gente, seguiu isso daí, só alegria, o que você não pode fazer, sol direto vai prejudicar, excesso de água vai prejudicar, muita sombra também, seguiu isso daí, só alegria, tá? Pronta pra florescer, essa daqui, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais cara do que a imbricata, mas na verdade, gente, a imbricata, ela veio com um preço que é fora do comum, né? Então, aqui ela veio muito mais em conta do que costumava vir, então aproveita, gente, você sabe que a gente trabalha da seguinte forma, se o produtor vende uma planta, por mais ser difícil de trazer, uma planta que é difícil de encontrar, e ela vem barata, a gente manda embora barato, o importante é fazer aí o melhor pra vocês, tá? Que é assim, vocês ficam contentes, aí todo mundo fica contente, tá? Então tá aí, gente, ó, folidota chinenses, plantinha linda, aparência exótica, e ela também floresce em cachos, tá? A foto que as meninas do WhatsApp acharam aqui, ela mostra a flor, eu achei legal porque a flor é pequenininha, e ela ficou mostrando bem em detalhes, mas na verdade, ela dá um cachinho, tá bom?